Bora minha banda É nesse fogo que eu quero entrar Sentir tua presença eu quero adorar Apesar o vim, vou tirar nada do teu altar Que derramou aqui nesse lugar Tem fogo, tem fogo ali Tem fogo, tem fogo aqui Tem fogo nesse lugar Tem fogo santo, é glória Eu quero estar na presença Eu quero estar na presença Quero estar na presença Sentir teu toque Oh maravilha Quero estar na presença Quero estar na presença Quero estar na presença Quero sentir o teu toque O vaso Tá marchando O vaso Tá adorando O vaso Tá adorando É no sapateado E ele tá marchando É no sapateado É no sapateado É no sapateado É no sapateado Eita maravilha Então Pisa 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 na cabeça Do inimigo Eu disse Pisa 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 Irmão, tem vaso, tem vaso, na unção, tem vaso, tem vaso, tem vaso, tá no mistério, é isso aí meu irmão, tá na unção, tá no mistério, salta o sonzinho abençoado pra adorar o rei. Legenda por Sônia Ruberti